O sistema avisa quando há mudanças no tempo e riscos de desastres naturais. A pessoa cadastrada recebe no celular uma mensagem de texto que indica se naquele local pode ocorrer temporais, inundações ou deslizamentos de terra. Para receber esse tipo de alerta no seu celular é muito simples. Basta mandar uma mensagem de texto, um SMS, para o número 40199 e informar o CEP de onde você está. Eu, por exemplo, vou informar o CEP deste local que eu estou aqui em Brasília. Prontinho. Logo chega uma mensagem com a confirmação de que eu estou cadastrada neste sistema. Também podem ser enviadas mensagens de produtos perigosos, vazamentos de amônia, alguns produtos que necessitem que a população saia das suas residências. Então é importante que a população faça adesão a esse serviço para que ela receba rapidamente essas mensagens e possa tomar as medidas que salvaguardem sua vida, sua família, seus pertences. A inscrição é de graça, ou seja, você não vai gastar seus créditos ou usar a internet do seu celular para ter acesso ao serviço. O sistema começou a funcionar em 2017 e já enviou mais de 66 mil mensagens de alerta. O serviço é usado em outros países, como Canadá, Chile e Bélgica. O Japão também manda mensagens com esse tipo de alerta desde 2007 e avisa quando há terremotos ou tsunamis, por exemplo. Quem ainda não é cadastrado pode receber uma mensagem como essa, da Defesa Civil, que informa sobre o envio do SMS. Você pode cadastrar mais de um CEP e, assim, receber os alertas sobre os locais onde você mora, trabalha ou estuda, por exemplo. A ideia é ampliar o sistema e também enviar alertas pelas TVs por assinatura. O cidadão vai estar na sua televisão assistindo uma programação normal e, quando tiver algum evento de risco, ele vai ser notificado, uma sobreposição de uma mensagem avisando sobre como proceder no caso de um desastre. Acesse o nosso site www.fema.org